Ó, tem uma novidade, viu? Acho que essa semana eu vou tá divulgando o dia que o nosso querido Sequeira Júnior vai fazer uma live ao vivo lá na loja e você tá convidado. Eu vou dizer o dia, viu? Ô, Jumento. Oi. Live ao vivo é a mesma coisa. Foi mal. Viu? Tá bom, desculpa. Não faço isso mais, não. Continuo. Então, gente, vamos pra... Eu e o Jari vamos tá lá ao vivo juntos. Vamos semana. Uma live, né? Ao vivo. Dou-lhe uma porrada tão grande neste beiço de chupar chiclete que você nunca mais morde nenhum buazinho, cabra safado. Eu dou a dica. É que gosta de apanhar, não é?